Hoje, nossa equipe de reportagem veio até a oitava Ciretran para conversar com o Leandro, que vai falar um pouco mais como fica o licenciamento daqui para frente. Leandro, e agora? Quais os procedimentos a serem feitos? Olá, Maria Júlia. Olá, amigo da TV Carajás. Esse mês de novembro inspirou-se o final de placas 9 e 0. Mas é bem verdade que todos os meses anteriores foram cobrados de formas negativas. E agora, a partir dessa data, todos os veículos no estado do Paraná precisam estar licenciados. Independente da expressão numérica das placas, o mesmo tem que estar licenciado para que não sofra nenhuma sanção, nenhuma penalidade do poder público. Qual é a penalidade? Hoje, você transitar com um veículo que não esteja devidamente licenciado, ele vai cair no artigo 230, inciso 5 do CTB, onde o veículo não pode transitar em via pública ou rodovia sem que esteja licenciado. E hoje, para poder licenciar um veículo, aquelas pessoas que não pagaram o IPVA no começo do ano, eles precisam fazer agora a quitação do mesmo junto com o licenciamento. Então, hoje o valor no estado do Paraná para licenciar um veículo está em torno de R$ 90,35. Mas se o veículo estiver, por exemplo, R$ 1.000 de multa, então sairá a guia R$ 1.000,90. Então, tudo aquilo que tem de débito posterior será vinculado nesta guia. É possível eu pagar o licenciamento e não as multas? Não é possível. É possível pagar o licenciamento e não o IPVA? Também não é possível, porque para licenciar o veículo, ele não pode ter nenhum débito retroativo. Então, se você ainda não reclusou o teu veículo, nós pedimos que você faça isso o quanto antes, para que você não caia numa blitz ou se envolva num acidente e o mesmo venha a ser conduzido para as dependências aqui da 8ª Seretran de Campo Morão. Como é feito o pagamento das guias? Hoje você pode entrar pelo site do Detran Paraná e também o aplicativo Detran Inteligente, que hoje é fácil, fácil acesso e está no alcance de todos, na palma das nossas mãos. Com o aplicativo você gera essa guia de licenciamento e você consegue fazer o pagamento ou pelo código de barras e também pelo pagamento chamado Pix. Mas eu tenho dificuldade, não consigo, não tenho aparelho acessível. Então, agende um horário, venha até aqui a Seretran, que nossos atendentes irão gerar para você essa guia e após a guia gerada, você pode pagar em um dos bancos credenciados e também código de barra e também no formato via Pix.